Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Overpower. E minha gente linda, no vídeo de hoje nós vamos finalmente construir a nossa casinha na série. E gente, seguinte, rapidão. Ninguém vem comentar no vídeo que eu tô feio por causa que eu tava mexendo mó feio, né? Eu fui tomar um banho assim, pá, pá, dá um grausão que vai ficar mais legal no vídeo. Não resolveu coisa nenhuma. Ninguém comentar não que não dá pra renascer não. Infelizmente, tô feio e não tem solução não, gente. E vamos só aceitar, tá ligado? Mas espero que pelo menos vocês gostem de mim pelo que eu sou, porque pela cara não dá não mesmo. Enfim, gente, pra quem não tá ligado, essa aqui é a nossa mansão de 20 bilhões de dólares. E infelizmente, por mais que ela tenha uma vista legal pras montanhas, pro mar, ela é meio apertadinha, não cabe muita coisa. Então a gente vai ter que se mudar hoje. Na real, é porque eu falei pra vocês, né, no começo, que eu queria muito fazer uma casa aqui e depois começar, sei lá, mexer com a montanha toda. Olha aquele espaço que tem aqui, tipo, ó. Mano, aqui tem uma área secreta na montanha que eu nem vou descer por causa que acho que tem mob aqui. É, tem mob aqui. Se tem essa parte, nessa pontinha da montanha, imagina na montanha toda que olha o tamanhão que ela é. Gente, a montanha é maior que isso aqui tudo. E só isso daqui é a nossa casa. Então, tipo, tem espaço pra construir aqui, hein? Ou se tem. Enfim, do último vídeo pra esse, eu planejei minha casinha no mapa criativo, mano. Hoje nós vamos refazer ela aqui pra ficar bonita. Felizmente nós vamos ter que tirar alguma dessas árvores aqui, gente. Não, mas vai ser legal, vai ser legal. Aliás, gostaria de pedir pra todo mundo, deixa o gostei aí no vídeo, mano. Vem me ajudar muito. Vamos tentar bater a meta de 15 mil gosteis. Eu acho que é um número bem legal que a gente consegue. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, era pra tá saindo o primeiro episódio. Porém, deu problema, gente. Não saiu. Então, vai ser amanhã. Então, eu ainda não sei o que vocês estão achando da série. Eu espero de coração que vocês gostem quando eu estiver saindo. Enfim, eu acredito que se tudo der muito certo, o próximo episódio, que é o de amanhã, eu já começo a gravar em live. Então, gente, ó, o editor tá colocando aqui entre meus dedos. Agora vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Editor se vira. Esse aqui é o link do nosso tweet. Passa lá. E esse gente gravando vídeo ao vivo, que vai ser muito show, gente. Tamo junto. Bora pro vídeo. Ah, não, não. Karma, karma. Se você não é inscrito, mano, dá uma chance aí. Se inscreve no canal. Eu queria muito chegar a meio milhão de inscritos, tipo, que é 500 mil. É muito, tipo, eu nunca achei que ia chegar a 100 mil. Então, imagina 500 mil. Enfim, a gente tá um pouco perto desse número. Então, se você quiser se inscrever, vai me ajudar muito daí. Se por algum motivo você não gostar do canal, no futuro você pode desinscrever, beleza? Mas dá uma chance pra mim, por favor. Tamo junto. Aliás, muito obrigado a todo mundo que tá deixando apoio nos vídeos, mano. É nóis. Ok, gente, seguinte. É... Eu tenho algumas coisas pra fazer antes de começar a fazer na nossa casa. Aliás, ela vai ficar bem aqui. Eu não vou mostrar pra vocês ela ainda, mas, tipo, a lista de materiais é essa. É pouquinha coisa até. É uma casa bem vanilla. O negócio é... Tão vendo essa pedra com grama? Eu preciso saber se eu pegar essa pedra, que é essa cobblestone, transformar em stone na fornalha. Se quando eu colocar ela aqui, a grama vai passar. Então, vamos rapidão esquentar umas pedras aqui, só pra descobrir isso daqui. Porque é o seguinte, uma parte da construção eu vou ter que tirar o chão e outra parte eu vou ter que colocar o chão. Então, eu preciso muito saber se isso acontece ou não. Beleza, foi. Um, dois. Vou quebrar neve daqui, daqui e daqui. Vai que interfere, só pra garantia. E vamos ver se passa a grama pra esses blocos aqui. Tomara que eu não esqueça que são eles, né? Ah, gente, e apertando o tab, olha que legal. O Carlinho... Ó, ali no chat também o Carlinho tá no servidor, gente. O Carlinho começou a jogar também. Finalmente ele saiu do spawn, né? O Carlinho tá no spawn fazendo conquista, explica isso. Meu Deus do céu, Carlinho, você não sai daqui? Já que a gente vai ter que fazer várias coisas pra arrumar a nossa área aqui da nossa casa, uma delas vai ser tirar essas árvores. Vamos começar com isso, então? Daí é bom que eu já fico aqui e carrego a área pra ver se a grama vai passar. Mas só por via das dúvidas... Rock grass. É, elas não têm craft, então eu meio que é torcer pra que elas venham. Gente, uma coisa que eu percebi é que as folhas desse mod não saem sozinhas. Quero ver se eu consigo pegar um pouquinho de ferro que eu tenho aqui, um pouquinho de graveto. E eu vou tentar fazer um sequel de ferro. Pra quem não conhece, o sequel é uma ferramenta muito útil que tem nos mods que ninguém usa, basicamente. É o seguinte... Tá vendo essas folhas aqui, ó? Ela tira um montão de uma vez. Caraca! O slime ring subiu tudo a árvore, gente. Não sei se o editor eu coloquei pra vocês verem, mas... Da hora. O legal é que esse machado de ouro tá durando, hein, cara? Geralmente o machado de ouro não dura nenhum terço disso. O que tá acontecendo aqui? Tá abençoado? A parte boa é que as árvores que eu for manter, tipo, dá pra eu arrumar elas aqui, né? Tá bom, eu olhei aqui, só falta eu arrancar essa árvore em específico e essa daqui também. Tô começando a suspeitar que essa grama não espalha, gente. Eu vou ter que pegar toque suave. Porém, pegar toque suave não vai ser uma coisa fácil agora. Não sei, às vezes só demora. Vamos ter fé. Só que essa montanha aqui, ela não teve fé na hora de ser feita, não. Olha que bagulho feio ficou. Bom, depois eu faço umas pedras ali e arrumo ela. E agora essa última árvore. Gente, seguinte, passou dois dias do Minecraft porque não parava de chover e não tinha como tirar chuva. Então, meio que fui fazendo os itens aqui. Eu fiz algumas escadas. É pra ter um, dois, três escadas, quer ver? Ah, um, dois, três, ó. Também tem 19 desse daqui, tem 20 desse daqui. Essa trapdoor, não sei, acho que tá errada, mas mesmo assim vou deixar. E tem algumas madeiras. Bom, eu já fiz alguns materiais de espruce que vai precisar na casa. Mas se vocês olharem aqui, ó. Tudo que tá escrito avaliei, porque já foi, tá ligado? Falta 223 madeiras descascadas. Vai dar muito trabalho arrumar isso. E as trapdoor não tá indo. Eu sei lá por quê. Eu fiz a trapdoor do futuro MC, mas eu não consigo craftar ela. Enfim, eu tenho que pegar umas folhas de espruce. Eu tinha, só que eu guardei no baú. E o resto é tudo coisa de oaque. Então, meio que agora eu vou sair de casa. E vamos sair dar uma voltinha atrás de madeira. Na real, talvez seria uma boa até olhar o mapa, né? Vai que eu já acho que eu quero. Ó, aqui parece ter bastante madeira de oaque, será? Vamos marcar aqui. Então, vamos vir aqui no spawn, que é muito lindo, por sinal. E daí daqui a gente já consegue ir pra lá, que é mais perto. Em vez de ser, tipo, sei lá quantos blocos, sei lá quantos blocos. Ué? Do ângulo que eu tava, eu juro que essa galinha parecia que tava segurando o ovo. Eu vou guardar esse ovo. Caraca. Olha só essas árvores. Caraca, lindona, gente. O problema é que elas não parecem ter muita folha. Quer dizer, não parecem ter muita madeira, né? Vamos pegar as folhinhas que a gente precisa já, gente. Vou aproveitar. Ih, quebrou. Será que dá pra pegar mais um pack, pelo menos? Ah, deu dois packs. Deixa eu ver aqui na lista se vai faltar. Ah, não, deu de boa. Eu só precisava de meio pack. GG, 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 GG. Tá bom. Agora, de madeira de oaque, eu vou precisar de oito trapdoors. Totalizando, então, talvez umas doze madeiras. Precisa de três brutas, mais trinta e seis pras striped. Tá bom, precisa de trinta e seis. Que? Trezentos? Trezentos? Tá. Ok, vamos pegar umas quinhentas madeiras de oaque. Eu acho que já deu bom, tá ligado? Acho que vou até voltar pra casa e fazer um machado melhor. Eu queria que desse pra saber qual o machado que é mais rápido. O de ferro ou, tipo, de algum minério que eu tenho aqui no meu baú. Bom, eu vou fazer um machadinho bonito. Eu já tenho coisa de safira, então eu quero fazer de rubi. Eu tenho um rubi aqui? Beleza, machadão de rubi. Espero que ele seja bom. O dano dele é melhor que o de ouro. Vamos ficar na expectativa aqui. Porém, a durabilidade dele é horrível. Caraca, ele vai estragar rapidão. Mas, com esse machado aqui a gente consegue pegar 250 e com esse aqui 320. Vai, vai. Se quebrar os dois machados que a gente pegou tudo que a gente precisa. Então, bom. Bom. Tá, vamos voltar pra lá então, gente. Vamos lá, vai. Gente, passou um tempo aqui. Até quebrou o machado. Não vou mentir, não. Quebrou. Ah, não. Descarregou, gente. Descarregou a casa. Pronto, arrumei a casa. Vai ser aqui que ela vai ficar. Deixa eu só matar esse bicho aqui, senão não vai me atrapalhar. Então, deixa eu ver se eu peguei a madeira suficiente, né? Eu acho que eu peguei o suficiente. Na real, o que eu vou fazer agora vai ser botar a nossa waystone aqui, ó. Lajota. Vou deixar ela global. E por sinal, por enquanto, eu ainda sou a única pessoa que tem uma global, né? E eu vou dar uma limpada no terreno aqui pra daí começar a nossa casa, gente. Na real, ainda tem muito item que tá faltando, gente. Exemplo, é pedra lisa. Vou ter que esquentar um pouco agora. Já coloco um pouco pra esquentar. Também vou ter que pegar madeira de espruce descascada. Eu nem sei como eu vou fazer pra conseguir elas. Vou ter que fazer mais um machado, vai dar o maior trabalho. Vou ter que fazer um pack dessa madeira aqui, calma aí. Pega um pack, faz umas escadinhas também que vai precisar. As folhas eu tenho. Essa rock grass eu não vou conseguir. Vou ter que fazer seis lanternas. Vou ter que arrumar tijolo. É, gente, eu já percebi que vai ser uma tarefa que vai dar trabalho. Ah, e a gente matou uma aranha e dropou o olho de aranha. Isso é muito bom por causa que daí a gente pode fazer um divino rod. Deixa eu separar esse cogumelo aqui também, porque ela é um vale-favor do Aku, gente. É bem bom ele. E de madeira bruta, a gente ia precisar de, deixa eu ver aqui, 316. Deixa eu fazer mais um machado aqui, olha. Eu posso pegar umas madeiras aqui e já vou descascando elas. Porque eu vou precisar de algumas descascadas. Deixa eu ver certinho quantas descascadas eu vou precisar. É 36, tá bom. Vamos descascar ela então já. Pronto. Passa a machada em tudo, né? E boa. Assim já vai ter 36 certinho. Pronto. Mais um item feito. Tá. Outro item que a gente ia precisar é de campfire, que no caso é fogueira, né? Vou precisar de quantos mesmo? Vou precisar de 21 fogueiras. Tá bom. Vai dar um certo trabalho conseguir elas. Gastar um carvão, né? Tu precisa de 21 carvão. Aliás, deixa eu fazer os pais de vidro aqui já. E bom, infelizmente eu vou ter que gastar um pouquinho das madeiras, mas depois eu pego mais. Ou eu posso gastar dessa daqui que vai estar sobrando. Nossa, aqui não vai sobrar não. Vou ter que gastar de oar aqui mesmo. É. Vai faltar só um pouquinho de madeira. Daí eu vou ter que sair pegar pelo menos umas 5, 6 dessa daqui. Daqui a pouco eu passo isso. E agora só vai faltar mesmo o tijolo. Então eu vou sair aqui pelos mares. Eu vou pegar um pouco de clay. Vou pegar o resto de madeirinha que falta aqui que é pouquinha. Tipo, eu quebro uma árvore e já vai e daí a gente começa a fazer a casa. Daí também eu vou ter que reentrar no mapa pra colocar o replay mod, gente. Senão não vai ter como construir não. Beleza. Essa árvore aqui. Essa aqui mesmo. Vamos pegar essa árvore aqui mesmo. Aí, boa. Pegamos as madeiras. Agora a gente vai ter que pegar argila mesmo. Ahn... A minha dúvida é... Já que a gente usa um mod de bioma que ele muda a geração de mundo, será que vai ser de boaça pegar argila ou vai ter alguma dificuldade? Tomara que seja fácil. Gente, seguinte. Também uma vez me falaram que eu não era menor que se cavasse pra baixo desses poços que tinha uma mina abandonada. Você sabe se é verdade? No caso, eu acho que não vai ser por causa que, tipo, é uma parte diferente, né? Não é normal, mas... E no caso normal, é? Será? Enfim, vamos dar um tibum aqui, vai. Seguinte, gente. Tamo aqui já com alguns tijolos. Alguns tijolos, tijolos. Não sei como que fala. Me ajudem aí nos comentários. Enfim, tá indo aqui já, né? Vai demorar um pouquinho porque tá esquentando. Porém, contudo, todavia, eu já reiniciei aqui, ó. O Maio, eu entrei, saí do servidor. E agora a gente tá aparecendo o botãozinho aqui de gravar. Isso significa que eu posso finalmente mimir e fazer a timelapse da casinha pra vocês. Então, gente, vamos fazer nossa casa agora. Eu acredito que ela não vai ficar completa nessa gravação inteira. Eu vou ter que dar umas pausas. Na real, eu vou ter que gravar tudo que der. E daí eu vou parar. Vou pegar os blocos do telhado que não vai ter. E daí depois eu venho e termino. Acho que você vai ficar confuso nessa parte, né? Enfim, gente. Espero ser um ganhado o vídeo até aqui. Agora vai ter uma timelapse depois das conversas a mais. Porém, é o seguinte, mano. Eu não sei se vocês querem ver construção, evolução de modpack. Obviamente, se querem ver evolução de modpack. Mas eu não sei se querem ver construção ou aventura ou os dois. Então, comenta aqui embaixo que é muito bonito pra saber. Enfim, famoso, né? Bum, bum, timelapse. Olha como tá ficando, que da hora. Eu não tinha visto ainda. Porque pra mim, pra mim, eu tô vendo isso daqui, ó. Tudo bugado. Então, gente, caraca, tá ficando legal, hein? Vai ficar bom, vai ficar bom. Então, obviamente, tá faltando alguns blocos e tal. Só que, tipo, isso daí é com o tempo que a gente vai colocando agora. Então, agora eu vou dar uma mini pausa aqui pra ir dormir ali. E vou pegar um montão de madeira. Que falta muita madeira pra poder fazer o telhado das coisas, né? Mas tá saindo, tá ficando legal. Tô feliz com o resultado, não vou mentir, não. Mas não vou mentir, não, gente. Tô... Eu tô fraturado aqui nesse bagulho, mano. Vou ter que beber alguma coisa forte aqui. Uma coisa pesada pra aguentar. Porque tá difícil. Vou ter que beber, gente. Enfim, vou pegar madeira. É isso aí. Vejo vocês daqui a pouco. Sabudo e a lheima é maior. Gente, é o seguinte. A vaca se apoderou da casa quando eu fui pegar madeira. Elas se apoderaram, não é possível. Não, mas falando sério agora, peguei aqui as madeirinhas, né? Peguei aqui, ó, 229. Eu acho que vai ser o suficiente, tomara que seja. Porque meu machado já tá quase indo pro ralo. Só falta 48 de hidratabilidade. Tem que dar certo. Enfim, eu vou colocar pra gravar aqui pra vocês. Enfim, vamos lá, editor. Time Lapse, hein? Gente, é o seguinte. Está pronto, esqueci de gravar. Mas é o seguinte, gente. Vou falar pra vocês, mano. Cansou. Não tô me aguentando aqui. Gente, eu não falei que ia pegar um bagulho pra beber, gente. Ia ficar loucão. Não tava aguentando mais, não. Peguei. Seguinte. Gente, olha que legal ficou nossa casa. Muito linda. Eu amei. Obviamente, tem que mexer no interior, tem que botar elevador, tem que mexer com a luz, tem que fazer uma montanha de coisa. Mas isso vai ficar pra outro episódio. Já são 8 da noite aqui na vida real. Comecei a gravar o episódio 1 da tarde. Então é melhor entregar pro editor, senão eu vou ter vídeo. Mas eu vou mostrar pra vocês por dentro, pra vocês verem como que é o meu plano da casa. Vale lembrar também que eu não sou um builder incrível nem nada do tipo. Esse é uma construção do Mystical Sousage. Eu só mudei algumas coisas e eu gosto muito do canal dele, beleza, gente? Então, ó, se eu lembrar vai tá na descrição, mas qualquer coisa, mano, é Mystical Sousage, tá bom, gente? Aqui em cima eu quero fazer um terceiro andar pequenininho, só pra colocar alguma coisa secreta, tipo algum baú, algo do tipo. Dá pra colocar até aqui mais um extra aqui acima. Aqui é o segundo andar. Aqui é onde provavelmente eu vou deixar, talvez, tipo, por exemplo, minha cama aqui, uns baúzinhos, algumas coisas boas. E aqui é o primeiro andar, que é onde vai ser nossa base, basicamente, né? Que eu quero fazer algumas máquinas, organizar alguns itens, esse tipo de coisa. É uma casa bem pequena, é só pra gente não ter que morar num buraquinho no começo da série mesmo. Uma coisa que eu percebi também é que a grama não tá passando pra casa. Vocês perceberam que passou o dia inteiro e a grama não passou. Então, isso é um problema porque a grama não passa, simplesmente. E a única solução que sobra pra gente é conseguir toque suave pra pegar essa pedra aqui. Mas vai ficar pra outra hora. Eu vou atrás disso depois e eu faço com vocês, beleza? Muito bom que a gente tá com uma casa. Agora a gente pode dar início às máquinas, energia, evolução, ficar top. Itens bolados, armadura, bagulho todo. Vai ser muita coisa, porque tem muita coisa mesmo pra fazer essa série. Mas, isso vai ficar pra amanhã, gente. Quem gostou, deixa o gostei aí pra me ajudar, mano. Se inscreve no canal, comenta alguma coisa, comenta o que você achou desse vídeo aqui, minha gente linda. Me segue no Instagram, que tá aqui na tela só, se você quiser. Eu sou feio no vídeo, então no Instagram eu feio só que com filtro. Então, pensa bem, tá ligado? Mas se quiser me deixar feliz, eu vou ficar muito grato, tá bom? Esse foi o vídeo, vejo você no próximo. É nóis, falou e... Opa!